Olá pessoal, eu estou aqui com as cartinhas do Tarot Zen do Osho e a cartinha que eu tirei agora, eu vou estar trazendo de tema para vocês várias mensagens e a que eu retirei agora é a da coragem. E essa carta, ela nos mostra uma planta muito delicada saindo do cimento bruto. E o que nós aprendemos com isso? Que você imagina a semente dentro da sua proteção, aquela casquinha dura da semente. Ela precisa de muita, mas de muita coragem para romper essa casca que a protege, mas ao mesmo tempo a aprisiona para o seu florescer. Então, toda vez que nós vamos, escolhemos um caminho, nós estamos também saindo dessa casca de proteção do comodismo, dos medos, né? E ficamos, por medo, aliás, escondidinhos e não ousamos, como a semente faz. Mas a semente, ela recebe sempre, todas elas, inclusive você é semente de gente, você é semente de gente. E eu também. A programação inicial qual é? Para todas as sementes, de plantas, de gente, de animais, Deus sussurra no ouvido de cada semente. Siga a luz, siga a luz. É a programação inicial. Então, a semente, mesmo ali, com medo, ou debaixo da terra, ou num ambiente tão hostil como dessa carta, ela lembra dessa programação inicial. Siga a luz. E isso lhe dá coragem para romper as cascas, a casquinha, né? Que a protege, a aprisiona e ela vai em direção à luz. A luz do sol, a luz da vida. E a criança, semente de gente, é a mesma coisa. Na programação inicial, siga a luz. E aquela sementinha de gente que foi você e continua sendo, claro, mas ela é o quê? Siga a luz. E ela foi crescendo, se desenvolvendo no útero materno, até que finalmente mamãe deu a luz. Que é você, não é? E nesse caminho nós crescemos, mas nós nos esquecemos da programação primordial, infelizmente. Então, quando você estiver com medo, quando você estiver com medo de ousar, ou de conhecer mundos novos, lembrar dessa programação inicial. Ah, eu estou com medo. Eu estou com medo da situação atual do planeta. Eu estou com medo de muitas coisas. O que eu tenho que lembrar? Entrar no vazio interior. Lembrar da programação primordial. Siga a luz. O que é a luz? A luz é entrar em contato com a paz interior, a paz da sua essência. Silenciando a nossa mente. Para que possamos compreender que o florescimento, o real desabrochar do nosso ser, está ligado ao desabrochar da nossa sabedoria interior, advinda das pétalas, do desabrochar dos nossos chakras. Os nossos chakras, não é? Que está voltado à nossa sabedoria interna. É esse o verdadeiro florescimento da flor. Seguir a luz interior. Para que possamos entrar em contato com a nossa sabedoria interna, com a coragem de saber quem somos de verdade, que viemos para esse mundo para aprender. Uma série de circunstâncias acontecem para o nosso despertar. E ter a coragem de ser nós mesmos. A coragem de lembrar quem somos. Que somos espíritos. Vivendo uma experiência na Terra. Que tem um tempo e um período de chegada nessa grande viagem cósmica. e uma data de partida também, não é? E nessa linha do tempo, vivenciar as experiências da melhor forma, com sabedoria e com coragem. E lembrar da programação inicial. Siga sempre a luz. Então fica com essa chave. Para aquele teu problema que você sabe, ai meu Deus, como eu faço? Entra no vazio interior. E segue a luz do teu coração. E se você só consegue acessando a tua paz interna. Então, siga a luz. Que é você. Que é de onde você veio. Que é onde todos nós viemos. Siga a tua luz. E tenha coragem. E romper as cascas de proteção. E ser. E desabrochar. Para a verdade de quem você, de fato, é.